Olá pessoal, historinha hoje da turma da Mônica, clássicos do cinema, Comandante Gancho. Ó, é o Cebolinha segurando uma espada, ele é o Capitão Gancho, não, ele é o Peter Pan. E olha a Mônica de Sininho. Olha lá, nossa, todos os personagens participando da história até a mãe e o pai do Cebolinha. Ai, vambora começar logo a história? Olha só o Cebolinha com o Capitão Gancho, uau! Bem-vindos à Terra do Nunca, afinal, vocês nunca viram Cebolinha voar assim, sem ter levado uma coelhada, não é? Então, venha enfrentar o Comandante Gancho com a gente, a aventura já vai começar. Olha, era o Cascão falando, que incrível! Vamos lá ver a galeria de personagens do Comandante Gancho. Olha só, o Cebolinha é o Cebolinha Pan, a Mônica é a Moniquinha, tem o Comandante Gancho e tem o Isme. Esse é o Casco Fio. Esse é o Casco Fio. Temos também os Pirralhos Perdidos. Uma super produção com 25 páginas de duração. Ó, Gancho, Comandante Gancho, parte 1. Gente, a Cebolinha vem correndo. Tem certeza de que é ele, Isme? Tem o Comandante! Ai, 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 ó, as mãos do Capitão Gancho aqui. Engraçado que Peter Pan não tenha crescido. Vai lá! Mais encolhido? Ai, o outro, talvez ele seja um anão. Mas o Capitão Gancho, não estou convencido de que ele seja Pan. Mas, Comandante, olhe! Ele ainda usa roupa verde. A Mônica está vendo, ó, encurralou o Cebolinha. Aí a Mônica pega na orelha do Cebolinha. Cebolinha, devolve o meu coelhinho. Ai, Mônica! Nossa, aí o Isme. Veja, orelhas pontudas. Mas não é, né, gente? Porque a Mônica puxou muito. Aí o Cebolinha, viu que você fez sua gorducha? Ih, chamou de gorducha. E, ó, a Mônica deu outro paft. Coelhada nele. Cocoleco! Ih, cantando. E, ó, uma galinha. E canta como galo. É, mas ele não voa. Realmente, não voa, não. Aí o Cebolinha, isso não vai ficar assim. Isso é um elefanta dentuça. Ih, ela jogou de novo, ó. E, ó, filho, vai bater nele, será? Vixe, bateu com tanta força que o Cebolinha voou. Aí o Capitão, aí o Comandante Gancho. É ele. E o outro não disse. Mas por que ele trocou a Inglaterra pelo Brasil? Sei lá, Comandante. Talvez o clima. Ou prefira café ou chá. Hum, precisamos raptar seus filhos. Preciso de um motivo para ele vir à Terra do Nunca. Quero uma revanche. A batalha final com o Comandante. O que foi? Ele só é um fedelho. Não tem filhos. Aí o Capitão diga, hum, mas pais ele tem. Então vamos raptá-los. O senhor não desiste, né, Comandante? Ih, coitado. O pai do Cebolinha nem sabe o que vai acontecer. Tá lá consertando o carro. Droga. O motor pifou. Vou precisar de um guincho. Aí o gancho chega, serve um gancho e olha, coloca na blusa do pai do Cebolinha. Aí o pai do Cebolinha desesperado, Comandante guincho. Aí ele, gancho, com mil caranguejos. Ah, coitada, a mãe do Cebolinha ali. Cebolinha vai chamar seu pai para o jantar. Aí o Cebolinha, já vou. Aí ela, enquanto isso, eu abro essa lata de ervilhas. Ih, mas quando ela pega, meu pai do céu. Aí ele, alô, criança. Ela se assusta. Ela dá um grito. Ah, Comandante Grampo. Aí ele é gancho, com mil e quatrocentos batráquios. Grampo. E o Cebolinha não faz ideia do que tá acontecendo dentro da casa dele. Porque ele foi olhar onde tá o pai dele. Ué, o papai não tá aqui e volta pra dentro de casa. E aí, cadê a mamãe? Estou sozinho. Esqueceram de mim. Epa, isso é outro filme. Mas olha lá, o Comandante Gancho na porta, com cara de mal. Vixe. Jogou uma espada. Puf, tcham, na parede. Aí o Cebolinha, uau, que susto. Pensei que ela é uma coelhada. Ih, ó, é um bilhete. Aí o Cebolinha, o que é isso? Um bilhete? Oh, mas isso é telível. Não entendo, patavina, dessa letra maluca. Ai, ai, ai. Eu achei que ele tivesse lido alguma coisa, assim, e ficado assustado. Mas não, é porque ele não entendeu. Aí, ó, outra espada com outro bilhete. Zup, tch. Aí ele pega o bilhete. Ah, a gola sim. Calupam. Seus pais o espelam na tela do Nunca. Assinado Capitão Galancho. Ah, tá explicado porque eu não entendi a letra. Aí ele pensou, olha, é gancho. É gancho. Todo mundo chama ele de nome diferente, hein? Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Os pais do Cebolinha amarrados, amordaçados. Comandante, vamos embora. Quero estragar o plano. Aí o comandante com mil centopeias. Mancas. Detesto que fale o meu nome errado. Aí o Cebolinha. Pã? Tela do Nunca? Não tô entendendo nada. Preciso de uma luz. E foi até a janela. Aí ele. Ei, eu tava brincando. Mas olha o que que é isso. Uma luzinha atrás dele. Aí o Cebolinha sai pra lá, plenilongo. Eu não sou pernilongo. Aí o Cebolinha sai pra lá, vagalume. Eu não sou pernilongo e nem vagalume. Eu sou uma fada. Aí o Cebolinha. E tem a cala da Mônica. Ha, 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 ha. Que coisa mais lindícula. Você se esqueceu de mim, Peter? Sou a Moniquinha. Puxa, ela não tá entendendo também. Aí o Cebolinha. Ha, ha, ha. Como uma golducha, como você consegue voar. Ai, meu Deus. E essa fada também tem um coelho. Você precisa vir comigo, Peter. Seus pais estão em apuros. Aí o Peter, né, que na verdade é o Cebolinha. Estrelas, segunda de leita, sempre inflente. E, gente, a Moniquinha carregando ele. Bem, pelo menos o caminho de casa você lembra. Mas o Cebolinha. Ei, pra onde você está me levando? Ora, disse a Moniquinha. Pra terra do nunca, salvar seus pais. Aí o Cebolinha. E não chega nunca essa tela do nunca? Aí a Moniquinha chega. Aí a Moniquinha, é só olhar para baixo. Aí a Moniquinha, terra do nunca. Isso mesmo. Aí ele tapa os olhos. Nunca. Mas também, gente, olha isso. Meu pai do céu, eles estão muito altos. E tem até o barco do Capitão Gancho. Aí a Moniquinha, larga o Cebolinha. Hora de voar, Peter Pan. Aí o Cebolinha, mas eu não sou. Quando ela larga ele, pum, batendo no chão, ela, Peter. Oh, você esqueceu como se voa. Esqueceu quem você é. Aí o Cebolinha. E o Palakedas também. Gente do céu, olha o Cascão. Ué, deu pra chover cebolas agora, é? Aí o Cebolinha. Olha aqui, seu cala de gambá. Ou melhor, cala de Cascão. Aí ele, casco-fio. E você? Aí a Moniquinha, ele é o Peter Pan, mas não se lembra. Aí o casco-fio. Peter Pan, isso aí, duvido. Aí o Cebolinha. Já disse pra ela que não sou eu, mas ela não acredita. Aí o casco-fio, nem eu. E sabe o que fazemos com impostores? Joguem ele no mar. Olha, toda turminha apareceu. Ah, os tubarões. Põe no micro-ondas. Aí o Cebolinha. Pela aí, eu me lembrei. Eu sou o Peter Pan. Então voe. Tuim, com a espada no bumbum do Cebolinha. Ai, meu Deus, ele caiu. Aí o casco-fio. É, ele só é pan quando cai. Porque faz um barulhão, né? Enquanto isso, não longe dali. Eu quero pan. Eu quero pan. Tá aqui, comandante, trazendo pão. Aí ele, o quê? Ei, sua ostra manca. Eu quero pão. E não pão. Eu quero aquela peça de cinco fios que me fez isto. Aí a mamãe do Cebolinha. Meu filho é um doce. Jamais faria mal a alguém. Aí o pai do Cebolinha. Isso mesmo. Aí o comandante. Pão? Doce? Ha, 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 ha. É pra já. Ih, meu Deus, o outro malucão vai buscar doce. Quer ver? Aí o comandante. Onde vai, Batráquio? Buscar pão doce? Boa! Ninguém entende o que eu digo Com um milhão de lâmpadas velhas Ai, tadinho Smith, verão pirada chorar de cortar o coração Ih, o comandante começou a chorar Ai, a mãe do Cebolinha, não chore E o pai do Cebolinha, é Pode enferrujar o seu gancho De volta à árvore Precisamos dar uma chance a ele, turma Afinal, ele precisa livrar os pais dele das mãos do comandante gancho Ai, o casco-fio da mão, ele só tem uma mão Tudo bem, Cebolinha, vamos ajudar você Mas só depois da janta, e se não chover Ai, ó, todo mundo esperando a janta Ai, o Cebolinha, ué, mas não tem nada na mesa Ai, a Moniquinha vem assim voando Ai, o Cebolinha, ah, entendi Tenho que usar a imaginação pra fazer a comida aparecer, certo? Ai, o casco-fio, seria o caso Se não houvesse uma comilona no nosso grupo É, Magalisa Vocês demoraram e esfriar Cinco minutos, é demorar? Gente, olha só, ela é igual a Magali Comeu tudo também E o Cebolinha saiu triste Moniquinha saiu atrás Ai, ela fala assim Não fique assim Você vai salvar seus pais Ai, o Cebolinha Se eu me lembrasse como se voa Ai, a Fadinha, é fácil Pense em algo maravilhoso Malavilhoso? Se ele estar com eles em casa Epa! Ai, a Fadinha, isso, Cebolinha Continue pensando Ai, ele, algo maravilhoso? Seria ser o dom da lua Vencer a Mônica Dar clinta noz no coelhinho dela Gente, olha ele voando Ai, ele, upi Ai, o casco-fio E ele conseguiu voar E sem levar coelhada Ele é pan Ai, a Magali Que pan? Panetone? Não, Cebolinha pan Comandante gancho parte 2 Dois Ó, lá está o balco do comandante gancho Muito bem, turma A esclatégia é a seguinte Atacar Ai, todo mundo Ai, o casco-fio Boa sorte, pessoal Ai, o Cebolinha pan Casco-fio Você vai ficar longe da batalha Ai, a Magali Não, ele vai ficar longe da água Ah, entendi Ai, sabe como é Barcos, piratas Água por todos os lados Ai, o Cebolinha pan Você vai Ai, o casco-fio Obrigado Não faço questão Ai, o Cebolinha pan Eu insisto Ai, o casco-fio Que tal se eu assistisse a um videotape da batalha Casco-fio Ele Ai, nossa Estão sobrevoando o mar Bem Vocês até que são simpáticos Legais Disse o comandante gancho Pensei até Em não jogá-los aos tubarões Vou jogá-los aos crocodilos Ai, meu Deus Vem um ajudante Comandante Vem vindo uma coisa voando pra cá O que acusa o radar, Ismi? Parece um míssil Pide É o pide mesmo, hein? Pan Um míssil não é seu asno marinho É pan Nossa, mas eles caíram em cima do comandante e do Ismi Ai, o Cebolinha Pessoal Ataca E ó Pirralhos perdidos Meu Deus Olha, subindo por tudo quanto é lado Ai, o pai do Cia e a mãe do Cebolinha Cebolinha Nem tão acreditando que o Cebolinha tá voando Experimente minha metralha ovalhadora Meu Deus É matadona de ovo Nham, nham, nham Ai Ai, mas a Magalinha tá na frente pra comer os ovos Ovos crus Que nojo Magaliza Quer sair da frente? Ai, ela manda mais Ai, ai, ai Que horror Ai, ó Casco-fio Fugindo da minha espada, hein? Não Fugindo do seu cheiro E ó Vem o Jeremias Seu perna de pau Pirralhos três Pirata zero Finalmente você veio, Pan Ai, o Cebolinha Aqui estou, Galancho Ai, ele é Gancho Com mil mulas pretas arolhas Alguém jogou uma panela, hein? Põe na cara do comandante Gancho Minha senhora A plateia não pode se manifestar Ai, ela Você gritou com meu filho Madame Eu sou o vilão Ai, o Cebolinha Muito bem, comandante Solte meus pais Ai, ele Eu solto se você lutar comigo Ai, o Cebolinha Pan Eu luto Se você me der Dez figurinhas Ai, o comandante Gancho Eu dou dez figurinhas Se você me der Um sanduíche de mortadela Ai, o Cebolinha Pan Tá Eu dou um sanduíche de Ai, meu Deus do céu Ai, o comandante Gancho Chega Vamos lutar Gente, a Mônica Fada ali no meio Meu pai Ele com as espadas Volte aqui, fedelho Lute como um homem Ai, ele Mas eu sou um menino Ai, o comandante Gancho Engraçadinho Você sabe que esta luta É muito importante para mim Disse o comandante Gancho Por que? Falou o Cebolinha Com mil tubarões Sabe quanto custou este barco? Quinze milhões de dólares E saiu assim atrás do Cebolinha Uau Célio Pois é Então resolvi organizar esta luta Para cobrir o prejuízo Você sabe A pirataria anda meio fraca Vieram piratas de toda a região Metade da renda da nossa luta Vem para mim Ai, o Cebolinha Pan E a outra metade Vai para o orfanato Ô, piratinha feliz Você tem um colação nobre Ai, o comandante Pan Obrigado Nossa luta está sendo também Televisionada por uma rede pirata Ai, meu Deus Ai, o Cebolinha Interessante E o dinheiro das transmissões Vai ser usado para comprar Pernas de pau e tapa-olhos Para nossos irmãos Piratas carentes Ai, o papai do Cebolinha Que bonito, querida É uma luta beneficente Ai, meu Deus do céu Ai, o Cebolinha Lápido, pai Empleste o seu relógio Ai, o pai dele tira o relógio Ai, o Cebolinha Pan pega Surpresa Ahá Ai, o comandante gancho Guri, este relógio é digital Não faz tic-tac Ai, o Cebolinha Glupe Ai, ele Ahá Surpresa É o seu fim E arrancou a espada Da mão do Cebolinha Mas nessa hora Caiu um coelho Ai, o comandante gancho Que isso? Ai, o Cebolinha Nunca fiquei tão feliz De ver este encaldido O Cebolinha Pan Pega o sensão Pofit na cabeça Do comandante gancho Tome Ai, o comandante gancho Ai, reloginhos Milhares deles E fazendo tic-tac E ó Cebolinha ficou todo todo Puxa, Moniquinha Você me salvou Ai, ela ora Cebolinha Pan Se esse coelhinho Era o seu pensamento maravilhoso Eu achei que podia ajudar Ai, o Cebolinha Glupe É o coelhinho De veldade Da Mônica Ai, a Moniquinha Claro Fui buscar na casa dela Ai, o Cebolinha Ai, quando eu voltar Tloflito Mas o comandante gancho Não Você tá frito agora Meu pequeno batráquio E pega ele Ai, o comandante O que você tem a dizer? Ai, ele Eu não sou o Peter Pan Selvi Ai, o comandante Não É mentira Ai, eles escutam uma voz É verdade Gente Aparece um cara grande Eu sou o verdadeiro Peter Pan Ai, o comandante gancho Espinhoberg Ai, o amigo dele Uau Peter Pan cresceu mesmo Ai, o casco fio Com aquela barba Parece mais um pirata Eu vim da terra Eu vim da terra do Hollywood Pra te ver, gancho Que tal fazer um filme comigo? Ai, o comandante gancho Hum, isso dá dinheiro? Mais do que pirataria Ai, o comandante gancho Legal Eu topo Uau O comandante vai virar um astro Já podia me adiantar um autógrafo Ai, o comandante Claro Ai, o verdadeiro Peter Pan Obrigado, Cebolinha Você foi muito corajoso Ai, Cebolinha Que isso Pra quem já enfrentou a Mônica Ai, o verdadeiro Peter Pan Agora um conselho Cresça Ai, o Cebolinha Clescer Sim Cresça Mas só por fora Por dentro Continue sempre sendo a criança maravilhosa que você é E dê um abraço no Cebolinha Isso vale pra vocês também Ai, o Cebolinha Bem Precisamos voltar pela casa Ai, a Môniquinha Ora A receita é simples Três pensamentos maravilhosos E tempero a gosto Olha Que mágica Adeus, pessoal Será que um dia vamos esquecer desse lugar? Falou a Mônica e Cebolinha Ai, o papai dele Nunca Os três saíram voando Ai, o comandante gancho Bom Que tal um banquete? Impossível, comandante A Magalisa atacou a nossa despensa Ai, meu Deus O comandante Com a breca Que alguém tem ticket pirata E todo mundo começou a rir Oh, a família do Cebolinha chegou Chegamos Vamos entrar, vamos entrar, filho Ai, o Cebolinha Meu filho está voando outra vez Mas agora não é por causa de ser Peter Pan Não é mesmo? É por causa da coelhada Ai, 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 ai Que historinha maluca, hein? Misturou turma da Mônica com o Peter Pan Mas eu achei bem divertida Se vocês gostaram Dê o like E se inscrevam no canal E clique no sininho Pra não perder nenhuma historinha Joguinhos, bonecos e diversão Tchau, tchau E até a próxima, pessoal